Bom, vou tentar ser mais rápido possível Porque eu já perdi várias gravações E toda hora dá algum problema Subi várias coisas que eu não gostaria de ter descoberto Da pior forma Descoberto é legal, mas não descoberto Vamos lá Este é o meu projeto 1 Eu devia ter sido entregue O dataset escolhido foi o Wireless Indoor Localization Do UCI Bom, é engraçado Tipo, o cara não Quer dizer, a pessoa não Crescificou como ela Coletou os dados, mas É bem óbvio São quatro salas Sete sinais de Wi-Fi Um smartphone E ficou andando nas salas E anotando os sete sinais diferentes 500 vezes Para os sete sinais E para as quatro salas E trabalheira para nos fornecer este maravilhoso data test Bom É interessante se aplicar o aprendizado de máquina para esta base de dados Pois Envolve telecomunicação Assunto em voga nos dias de hoje Assunto que eu gosto Então é interessante Se eu gosto Interessante É uma boa justificativa, não é? Para os processamentos necessitários Foram estes Converter o Arquivo Do UCI XLSX Para ser lido por um papel Transpor os dados De linhas Inunas Ficar o método OnRot Dividir o dataset Em cinco Para efeito Para o Converter o XLSX VPC SV Que é o único formato que eu preferia Falar no VVP Estão os PED Aos PED Aos Aos Na parte da olhidação cruzada Como eram Quatro Salas Que são as nossas saídas Consumidamente a nossa classe Cada uma tinha pequenas amostras Então 500 amostras Em lucro de Com 100 amostras Cada Por meio Um Ok As topologias escolhidas Para o resto 7 4 4 7 8 4 7 4 7 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 0 0 501 502 503 504 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Na valida estão deu A valida vaga Gerou esses erros Gerou esses erro Os maiores parâmetros foram com 1 e com 2 mas a escolhida foi a topologia final, 7, 4 a linha dele parece que ele ia ser parece que várias lâmpadas e várias lâmpadas ah, bom, no pós-processamento que eu não escrevi bom, eu quero ajudar para muitas coisas eu imagino que tenha que ser feito mas eu não gosto de fazer bom, eu gerei o BNP aqui e converti ele aqui só que na hora que eu jogo eu sei que tem que dar um valor no próximo vídeo só que na hora que eu eu acho que dá um valor menos 3.0 só que na hora que eu jogo lá no Excel para fazer a média está dando erro e se está ficando pela branca gerar a acurácia para desculpas desculpas pela atrasa bom, trabalhos futuros eu pensei fazer uma inteligência artificial para isso, eu acho que com se beneficiar uma das coisas que as pessoas mais olham muito longe é eu podia fazer com para uma determinada região e ver qual cenário mais alto também qual cenário mais caro e cada consultor escolher o que mais convém bom esse é o meu projeto 1 agora rápido é mostrar aqui aí já 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 eu tinha dado valores diferente bom agora os créditos eu devo dar créditos ao cura foi bastante paciente enchi o saco dele a tal gente inteira Aí no que o Nishimura não sabia fazer, ele tinha que ajudar pro Gabriel, aí o Gabriel acabou intervindo e me ajudou também, mas o Gabriel encheu pouco saco, porque ele não tava de casa, mas bom, ele me ajudou a descobrir que o motivo pela qual eu não estava conseguindo fazer com meu dataset errado, tava errado no calarim, colocando um hot, é porque meu é o mbp, o mbp que eu baixei e não tava dando certo, e é a mesma versão, mas quando eu desinstalei e instalei de novo, ele deu certo, o que mais que eu tinha pra falar, tô vendo a crédito do senhor, que não desistiu de mim, apesar de eu ter desistido da matéria, mas eu tava te mandando, estava te mandando um e-mail, sexta-feira falou, se eu não vou entregar a sexta, eu tenho que ser o entender o prazo, aí eu acordo com aquele maravilhoso e-mail, o senhor deixando eu entender o prazo, eu pensei, sendo bem sincero, que eu ia conseguir terminar ontem, mas não consegui, ficou agora seis da manhã aí, eu falei, eu não ia conseguir dormir sem entregar esse trabalho, depois de receber muita ajuda, o senhor percebi tanto, não decidiu de mim, eu sei que o senhor não quer me ver ano que vem nessa matéria, fazendo várias piadas lá na turma, enfim, é isso, senhor, muito obrigado, só tenho a agradecer, que eu vou pagar três salgados, na verdade, eu vou pagar um seguro, um seguro, pode deixar aqui, terça-feira, ou você vai receber um salgado no cristal, e não é propina de agradecimento.